Olá, boa tarde. Eu sou Roberto Camargo e está no ar mais uma edição do Governo Agora. Vem aí mudanças na carteira de habilitação. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro entregou pessoalmente ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, projeto de lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro e que vai mexer diretamente com a vida dos motoristas. Veja o que disse o presidente. Estamos ali estendendo de 5 para 10 anos a validade da carteira de motorista, passando de 20 para 40 pontos o limite para se perder a carteira. Os que têm reclamado, tenham falado, procure um taxista, procure um motorista de ônibus, um motorista de caminhão, quem vive no trânsito, vai ver que muito rapidamente, havendo um pequeno descuido, ele perde, não é a carteira não, perde a sua carteira de trabalho, na verdade. Estamos no projeto também, tirando exclusividade do DETRAN, no tocante a exame de saúde, qualquer médico credenciado pode participar, pode ser o autor do laudo, para que ele consiga então também a sua carteira de motorista. Estamos facilitando outras pequenas coisas, a vida do trabalhador. A produção industrial brasileira cresceu no mês de abril. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. A repórter Alessandra Lago tem as informações direto do Rio de Janeiro. A produção industrial registrou variação positiva de 0,3% em abril, em comparação ao mês de março. As categorias econômicas com alta foram as de bens de consumo duráveis, de 3,4%, bens de capital, de 2,9%, e bens de consumo semi e não duráveis, de 2,6%. Já a categoria de bens intermediários caiu 1,4%. Houve crescimento em 20 das 26 atividades pesquisadas. Entre os seis ramos, com redução na produção entre os meses de março e abril, a atividade extrativa recuou 9,7%. É um reflexo da queda na produção de minério de ferro por causa do rompimento da barragem em Brumadinho, em janeiro. Quando considerado o acumulado do ano de 2019, a produção industrial teve queda de 2,7%. Em relação a abril de 2018, o setor industrial caiu 3,9%. Do Rio de Janeiro, Alessandra Lago, para o Governo Agora. E o Governo Agora termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. A gente se encontra na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho